Peggy 3 O jogo que eu mais gosto, que eu marquei, foi um gol na Champions League de 2007 contra o Manchester United Difícil, mas a forma de eu relaxar é ir pra casa e estar com a minha família Com a minha esposa, com o meu filho, com a minha filha agora Essa é a forma que eu me relaxo após os jogos O que é o Ronaldo? Bom, eu sempre tive o sonho de jogar com o Ronaldo E acabei jogando com ele na seleção brasileira Joguei com ele no Milan também É um jogador que pra mim sempre foi um grande exemplo Agora, ao longo da minha carreira, sempre joguei com grandes jogadores que eu tinha vontade de jogar Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Cristiano Ronaldo Cacilhas, Maldini Ou seja, tive grandes companheiros e grandes atletas que eu pude fazer parte de um grupo Bom, quando eu não posso jogar futebol, é muito provável que eu estou assistindo futebol pela televisão Essa é a forma que eu procuro estar seguindo Claro, estar no dia a dia com os meus companheiros, estar no treinamento, estar indo no estádio Porque eu acho que ver o jogo no estádio e na TV muda muito O clima de ver um jogo no estádio é muito mais emocionante O torcedor é fundamental Quando você tem um jogo em casa, principalmente, uma partida decisiva O torcedor é uma motivação a mais Você vê o seu torcedor te apoiando, te ajudando Isso psicologicamente ajuda muito o atleta dentro do campo A diferença que eu encontro, assim, é que eu acho que o futebol italiano é um futebol mais tático Um futebol mais estudado, um futebol mais tático, eu diria E a liga é um futebol mais jogado, se joga mais, mais solto, com menos preocupação tática E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?